Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo novo E dê like que o like de vocês ajudou bastante o canal a desenvolver mais e mais Vamos nessa E ae celestiais Beleza, estou aqui com mais gameplay de Ark Survival Evolve E nesse gameplay pessoal estou tentando sobreviver com esse bebezinho aqui no deserto De leão mazupial, cara, é isso mesmo E eu não tenho pai nem mãe E agora eu vou tentar sobreviver até a fase adulta Quando eu me tornar adulto eu acho uma esposinha para mim E acho também formo um lar para mim, cara Eu pego um território, mas agora mesmo eu tenho que sobreviver Porque eu sobrevivendo é o primeiro passo Agora eu vou caçar algum animalzinho bem pequeno Que eu posso estar caçando, cara, que eu não me firo muito Pra mim não se ferir Porque eu sou bebezinho ainda, eu não sou muito forte Olha, tem formigas Nossa, essas formigas estão vindo pra cá Toma aqui suas formigas Toma de vocês aqui, ó Toma Não vem pra cá não, não vem de pegar não Que eu sou bastante forte para vocês Olha, tem um bichinho aqui Eu vou caçar esse bicho Nossa, pulei muito alto Agora Isso Nossa, apenas um golpe Eu caçei esses bichinhos Agora eu vou me alimentar Está muito bom esse cheiro Parece que essa carne é bem deliciosa e nutritiva para mim E eu estou bem gordinho Eu vou tentar não passar fome para mim Não vier Não desidratar, cara Eu tenho que manter bem hidratado Agora eu vou comer essa carninha Isso Eu vou caçar só mais um bichinho Para saciar a minha fome E seguir o meu caminho Vou procurar um local Para me esconder, cara Porque eu tenho que sobreviver Tenho que me alimentar Fugir dos predadores E me esconder Porque assim Eu vou Sobreviver A minha vida Até a fase adulta Quando eu estiver adulto Eu vou estar mais de boa, cara Porque bebezinho É muito difícil Para sobreviver aqui Ainda mais nesse deserto Cara, logo ali em cima Eu estou vendo alguns lutas Lutas raptas Eu vou É para aquela direção Naquela direção ali É muito perigo Muito perigoso mesmo Aqueles lutas raptas Vai querer me caçar E eu não aguento Lutar com eles, cara Então por isso Eu vou seguir o meu caminho Sem me dar mal Agora eu vou seguir o meu caminho Sempre de olho Aonde eu piso, cara Porque eu posso entrar Em um território desconhecido Perigoso E aí os animais Vão querer Vão aproveitar E me caçar, cara Porque eu sou sozinho Não tenho pai Nem mãe para me proteger Não tenho nenhum Para ninguém Para me proteger Nenhuma família Nenhum familiar Para de perto de mim Para me proteger Por isso Eu vou seguir o meu caminho Com bastante esperteza Mas também dá bem Que eu pulo bem longo Eu tenho um pulo bem longo E assim Eu consigo escapar De muitos predadores Por isso Eu não estou muito com medo Mas eu não posso Deixar eles me dar muito golpes Por isso Que eu tenho que ver logo Enxergar os predadores De longe Para quando eu estiver Vindo na minha direção Eu dou logo um jeito De me esconder Nossa O que é aquilo? Reperquins Reperquins ali Nossa Muitas reperquins Nossa É muito perigoso Esse local Está muito perigo Epa Muitas reperquins aqui Ah não Eu vou É cascar fora daqui Tem muita Um enxame Um enxame de reperquins Eles são muito fortes Eles vão conseguir Me caçar com facilidade Nossa Corre 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 Me viu Ele me viu Corre Corre Nossa Epa Calma reperquins Calma Calma Não Me deixa em paz Me deixa em paz Moça Tenho que escapar Ainda bem Está caçando bichinho ali Agora eu vou escapar Antes que eles me vejam Moça Eu não posso Eu não posso Ficar muito de perto Desse território Eu vou cascar fora daqui Essas reperquins Dominaram tudo Olha para aquilo Olha o tanto de reperquins Eu aposto Eu acho que tem Uns sete reperquins por ali Eles são tudo mesmo Da mesma família Com certeza São tudo iguais Nossa Eu vou cair fora daqui Eu não posso ficar dando bobeira aqui Nossa Está muito perigoso aqui Nossa Me achou Reperquins me achou Corre 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 Calma Reperquins Calma Nossa Davi que ele me acertou Corre Corre Nossa Eu vou fazer ele lutar Com aquele dragão Que estava aqui Nossa Não 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 Reperquins Calma Eu vou correr aqui em cima Isso Corre 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 Eu não posso ficar por aqui Aquela reperquinha louca Nossa Eu não posso ficar por aqui E ele está vindo Ele está logo ali atrás Tomara que ele acha outro animal para poder caçar Porque eu mesmo não quero ser caçado Nossa Onde eu vou Parece que tem muitos predadores Olhei para aquilo Ah não Eu não posso ficar por aqui Eu tenho que cair fora Esses dragões ali também vão querer me caçar Vai ser muito perigoso Olha para aquilo Até o galimimus está ali em cima no alto Está no morro ali Para poder fugir desses predadores Certo ele Eu tenho que fazer o mesmo Eu tenho que procurar um local seguro Para poder me esconder Está muito difícil a sobrevivência por aqui Eu vou cair fora Logo ali tem o escorpião Vou tomar bastante cuidado Para aquele escorpião Não me acertar uma ferroada Cara Porque senão Ele vai injetar muito veneno E eu vou acabar Desmaiando Ou até morrendo Cara O veneno dele é muito forte Porque esse escorpião não é comum Corre 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 Não 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 Corre escorpiãozinho Calma Calma Escolpiãozinho Calma Nossa Estou sendo caçado por todos aqui no deserto Eu não posso ficar Lando bobeira por aqui Eu tenho que achar uma pedra para me pular em cima Nossa O escorpião não vai me deixar em paz Nossa Ele quase Se eu não tivesse Se eu tivesse um pouquinho mais de velocidade Eu conseguiria escapar dele Mas de boa Ainda bem que eu pulo Bastante alto Eu pulo Muito alto E agora Assim Eu consigo escapar Dos meus Dos predadores Dos meus inimigos Nossa Eu caí Nossa Ainda bem Eu consegui Escapar daquele escorpião Ainda bem que agora estou seguro Ah Vou pular aqui E ficar de boa Ainda bem que não tem ninguém Para poder me Não 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 Calma Nossa Deixe de sabre Calma Calma aí O que você quer Não Não faça isso Não faça não Nossa Tem muitos predadores Aonde eu vou Eu encontro predadores Para poder me caçar Ah Não vou ser caçado assim não Eu vou Sobreviver até o fim Eu não vou deixar Que minha vida Nossa Eu não vou deixar Perder minha vida Assim tão fácil Nossa Vocês não vão me caçar Eu sou um bebezinho Muito forte Ainda bem Ele não está conseguindo Me atacar Não é Estou conseguindo escapar Nossa Mas não sei por quanto tempo Não Por favor Não faça isso comigo Calma Calma Por que você está fazendo isso Eu não fiz nada com você Eu também sou um felino Você devia Me respeitar Nossos inimigos São os dinossauros E E é isso aí Os dinossauros E aqueles bichos estranhos Tem muitas repequens Invadindo esse território aqui E você está perdendo tempo Me caçando Vai caçar Um animal maior Eu sou muito pequeno Para você Você não sabe Filhote De Masupial Você não sabe O quanto Vocês são Nossos inimigos Nós Não se damos bem Com leões E nem com outros felinos Não gostamos Ainda mais De vocês Vocês leões Masupiais São nossos inimigos Número 1 E por isso Eu não vou Com a cara de vocês Você pode ser um bebezinho Mas eu vou te caçar Aqui agora mesmo Porque nós Não temos piedade De bebezinhos Porque Só se for Na nossa família Mas você não é da minha família Então Você vai ser eliminado De qualquer maneira Eu não quero nenhum felino Dominando Aqui O meu território Nesse território aqui Só quem domina Sou eu E minha família Mas eu não estou querendo Dominar território nenhum Eu só quero mesmo É caçar E sobreviver Eu sou muito pequeno Para poder dominar O território Olha o seu tamanho Para o meu É Mas assim que começa Você vai entrando Em território Aqui e ali Quando você se tornar adulto Você vai querer Tomar o território Para ser só seu E isso Eu não vou permitir Jamais Calma Dentinho Fica quieto Eu não vou ficar por aqui Por muito tempo Eu quero sair daqui Eu vou para aquela direção Direto E você Nunca mais vai ver Minha cara Não venha com esse papo Filhote de Mazupial Você Não vai conseguir Escapar das minhas garras Pode chorar Pode implorar Mas eu Não vou deixar você Sair daqui Pisou no território Uma vez Na segunda Com certeza Você vai pisar Novamente Você um dia Vai vir Para esse território Porque eu já vi Que você gostou muito daqui Nossa Olha para aquilo Aquele bebezinho De leão Mazupial Vai ser massacrado Por aquele dente de sabre Vamos lá ajudá-lo Vamos sim Vamos lá Antes que seja tarde Eu não gosto de ver Nenhum animal Caçando Os bebezinhos Que são nossa Futura geração Ei Seu dente de sabre Deixa esse bebezinho De leão Mazupial em paz Olha o tamanho dele Para o seu Tem muito animal aí Para você caçar E para se infartar De tanta carne Por que você quer eliminá-lo? Eu não vou deixar Nós não vamos permitir Ah Sempre tem um Para poder atrapalhar Os meus planos Não vamos atrapalhar Só os seus planos Vamos te eliminar Se caso você atacar Esse bebezinho E por acaso vocês acham Que eu vou obedecer Mesmo vocês? Ha 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 Eu sou o dono Desse território E eu não baixo a cabeça Para ninguém Eu sou um carnívoro Impiedoso E eu não vou deixar Que vocês mandem em mim Assim desse jeito Não Não faça isso Calma 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 Nossa bagazeira está rolando aqui Não Calma 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 Deu que fugir Eu não posso deixar ele me atacar Moça Não Isso Vocês vão conseguir Vocês vão conseguir Isso Vai Vai Acaba com ele Acaba Isso Vai Cuidado 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 Moça Agradeço muito a vocês Por estarem me ajudando Os dragões espinhosos Até que são gentis Isso Conseguiram Vocês conseguiram Muito obrigado Por ter me ajudado Não há de que Não gostamos Dessa Cruelidade Você é apenas bebezinho Para aquele Que te sabe Querer te caçar Agora tome bastante cuidado Ok bebezinho Você Não vai Ficando Não vai andando por aí Sem saber onde pisa não É muito perigoso É Essa luta me deu foi fome Agora vamos farmar Vamos comer um pouco E você tome bastante cuidado Ok Segue seu caminho Com bastante calma Tela Agora vai Que estamos te vigiando Daqui Nossa Muito obrigado Muito obrigado mesmo Agora vou seguir O meu caminho Nossa Esses dragões espinhosos Nunca vou esquecer deles Eles me ajudaram Bastante Eu ia ser eliminado Eu ia ser massacrado Pelaquele dente de sabre Aquele dentinho Então é isso mesmo Se eu te ar Espero ter gostado Dessa gameplay Se gostou Se inscreve Em continuação Querem ver o que vai acontecer No próximo capítulo Então até as próximas E fui Tchau 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 Tchau